Olá, sou o professor Fábio, faço parte da Comissão Própria de Avaliação CPA. A comissão é essa que promove e organiza o processo de autoavaliação adicional de forma permanente. Estou aqui hoje para mostrar a você como participar do processo de autoavaliação respondendo ao questionário do estudante que está disponível no portal do aluno aqui da Unibalsas. Veja só como é fácil participar desse processo tão importante para a instituição. O primeiro passo é entrar no site da Unibalsas. Uma vez no site da Unibalsas, você irá clicar no portal do aluno. Número de matrícula e a sua senha pessoal. Em seguida, clicar em Educacional, escolher o semestre que você está cursando e clicar na opção Avaliação Institucional. Novamente, Aval Institucional. E então, estará liberado as avaliações. Você terá uma avaliação para cada uma das suas disciplinas. No caso aqui, é um estudante do curso de Contabilidade, que cursa a disciplina de Contabilidade Internacional, Contabilidade Rural, Empreendedorismo, Tópicos em Contabilidade e Trabalho de Conclusão de Curso 1. Então, você poderá escolher cada uma das disciplinas e fazer, então, a avaliação dela. São cinco questões por disciplina, sendo que você irá expor a sua opinião entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Ao responder as cinco questões, basta clicar em Finalizar. Respondidas cinco, ou o número de disciplinas que você possui, em seguida, você fará uma avaliação geral do curso e da instituição, que é essa a primeira opção. Esta avaliação geral, ela é um pouco maior, tem questões da instituição, do curso, da pesquisa, da extensão, então, é uma avaliação geral. E no final, no final do questionário, há um espaço reservado para que você escreva suas sugestões, seus comentários, então, é um espaço livre para comentários. Então, você pode digitar aqui suas sugestões e comentários e, em seguida, clicar em Finalizar. E, dessa forma, você conclui, então, o processo de autoavaliação da CTA. Então, é muito rápido, muito fácil, e a gente conta, a comissão própria de avaliação conta com a participação de cada um de vocês. Muito obrigado.